Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que parece ser muito básica parece ser bem simples e não é muitos cristãos ainda tem uma dúvida enorme do que é pecado e do que não é pecado então se você está interessado em saber definitivamente, de acordo com a Bíblia o que é pecado e o que não é pecado, fica aqui nesse vídeo que eu vou te responder agora Pois é pessoal, quando eu era professor na igreja evangélica uma das perguntas que mais me faziam eram sobre listas de pecados embora hoje muitas igrejas digam que isso não existe, não tem uma lista de pecados não tem uma lista de regras eu já vi até igrejas dizendo que quem prega sobre isso está sendo legalista ou seja, é como se essa pessoa vivesse no Velho Testamento é como se essa pessoa vivesse antes de Jesus onde as pessoas eram julgadas, onde as pessoas sofriam por causa dos seus pecados e hoje não tem mais pecado mas isso é um erro, isso é um erro muito grotesco pecado existe sim mas também tem um outro problema pelo grande número de igrejas que existem hoje no mundo no Brasil e no mundo e cada igreja cria suas próprias regras cada igreja cria ali a sua lista de pecados do que pode, do que não pode então muita gente fica confusa então muita gente começa a procurar igreja pelo número de pecados que ela tem o que ela considera ou por exemplo, a pessoa quer ir para uma igreja onde ela se sinta mais à vontade, mais de boa então o que ela faz? Ela procura uma igreja que tenha menos regras agora também tem aquelas pessoas que são mais assim não, uma igreja tem que ter doutrina uma igreja tem que ter regras então eu vou para uma igreja onde um monte de coisa é proibida porque ali mostra que Deus está ali que ali tem regras, que ali tem disciplina está todo mundo errado está todo mundo no mesmo barco está todo mundo num erro grotesco num erro muito errado e eu vejo que, por exemplo, a igreja católica ela tem os sete pecados capitais onde você não pode praticá-los está certo? Está certo mas aí você vai para uma igreja protestante aí os pecados já ou aumentam ou diminuem e coisas que a bíblia diz claramente que é pecado a igreja católica pratica coisas que a bíblia diz claramente que não é pecado a igreja protestante pratica então fica complicado de entender isso veja, por exemplo, a bíblia deixa muito claro muito claro que adoração de imagens ou usar imagens na adoração é errado é errado mas os católicos fazem isso os católicos eles usam até roupas para se identificar usam ali rituais que a bíblia não prevê e aí vai aí os protestantes, na época, né eu até acho estranho quando alguém fala de protestante porque tecnicamente os protestantes não existem mais mas vamos lá os protestantes ou as igrejas evangélicas pegam tudo aquilo que a igreja católica diz que é pecado e eles tiram e dizem não, não é pecado e começam a praticar outras coisas e aí vai então no Brasil a gente tem, por exemplo, aí a Assembleia de Deus a Assembleia de Deus era onde eu fiz parte tinha ali uma lista de regras e isso é fato existe um documento assinado pelos líderes da igreja Assembleia de Deus onde eles determinam o que é pecado e o que é que não é são os novos fariseus mas não é só Assembleia de Deus Testemunhas de Jeová Adventistas e qualquer outra igreja qualquer outra igreja ela vai pegar ali algumas coisinhas e vai dizer pessoal, ó, isso aqui é pecado na nossa igreja não se faz isso e até é interessante que a maioria das igrejas ela tem uma lista do que não se deve fazer né, então tipo assim, ó na minha igreja a mulher não pode usar calça na minha igreja a mulher não pode usar maquiagem na minha igreja o homem não pode usar tal roupa na minha igreja não pode isso não pode aquilo não pode não sei o que então é uma lista de não pode e nisso tudo as pessoas criam uma confusão então a pessoa vai procurar uma igreja ali mais leve né, mais light mas então vamos pra Bíblia, né já que esse canal tem esse compromisso de trazer pra cá o que que a Bíblia realmente ensina então a gente vai pra Bíblia tem uma passagem bíblica que ela resume muito todo esse questionamento e eu entendo que se você ler essa passagem de coração aberto de mente aberta deixar Deus falar com você você vai entender de uma vez por todas o que que é pecado e o que que não é pecado e você sabendo disso você vai poder se comportar e agir de uma maneira correta diante de Deus sem ferir os princípios sei lá de qualquer igreja e obviamente que se você se você ler e entender e você perceber ó, isso não é pecado e minha igreja diz que é aí você vai ter a maturidade de saber se você deve continuar nesse ambiente ou não quando eu era professor na igreja Assembleia de Deus a maioria dos meus alunos sempre me perguntavam isso Guilherme, eu posso as meninas Guilherme, eu posso vir de calça pra igreja Guilherme, eu posso usar brinco Guilherme, eu posso usar maquiagem alguns rapazes também perguntavam Guilherme, eu posso usar bermuda eu posso cortar o meu cabelo de tal forma Guilherme, eu posso deixar minha barba crescer Guilherme, eu posso fazer isso posso fazer aquilo eu falava assim pessoal vocês estão numa Assembleia de Deus Assembleia de Deus como qualquer seita religiosa ela vai ter as suas regras não bíblicas vão ser regras humanas assim como toda igreja tem como toda religião tem mas aí vocês vão poder fazer o seguinte se for se não for pesado no coração de vocês obedecerem essas coisas obedeçam se não for procure uma igreja onde você vai se sentir melhor o importante é você seguir Jesus o importante é você adorar a Deus é reconhecer o que a Bíblia realmente ensina mas eu vou dar aqui pra vocês o que a Bíblia fala sobre o pecado e aí vocês vão se adequar então você que está assistindo esse vídeo agora você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e nós vamos ler dos versículos 19 até o versículo 22 e aí eu vou explicar alguns pontos e nesse momento você vai entender o que é pecado e o que não é pecado vamos lá As obras da carne são claramente vistas elas são imoralidade sexual impureza conduta insolente idolatria ocultismo inimizades brigas ciúme acesso de ira discórdias divisões formação de seitas inveja embriaguez festas descontroladas e coisas como essas eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus então pronto se a Bíblia tem uma lista de pecados tem uma lista de regras do que você não pode fazer é isso aqui Gálatas capítulo 5 do versículo 19 até o versículo 21 no versículo 22 o apóstolo Paulo diz o que é que um cristão tem que fazer e diz assim por outro lado o fruto do espírito é amor alegria paz paciência bondade benignidade fé brandura autodomínio contra tais coisas não há lei e aí eu vou continuar aqui no versículo 24 além disso os que pertencem a Cristo Jesus pregaram na estaca ou no madeiro ou na cruz a carne com as suas paixões ou seja a partir do momento que você se torna um cristão todos os seus pecados todos os seus maus desejos todas as suas paixões elas foram pregadas no mesmo lugar onde Jesus foi pregado foi pregado lá ou seja foi morto foi levado por Jesus se vivemos por espírito continuemos também andando de acordo com o espírito não nos tornemos presunçosos atingindo competição uns contra os outros invejando uns aos outros então é isso pessoal eu poderia encerrar o vídeo aqui a partir desse momento e você já saberia ah Guilherme então isso eu não posso fazer e isso eu tenho que fazer sim basicamente as obras da carne é tudo aquilo que você não deve fazer você tem que evitar você tem que lutar contra fruto do espírito é tudo aquilo que você tem que fazer você tem que lutar para fazer essas coisas e o interessante é quando eu ensinava sobre essas coisas eu sempre mostravava para os meus alunos que as obras da carne são coisas na verdade ruins porque toda vez que você pratica uma obra da carne você está trazendo para você e para o seu próximo coisas muito ruins quando você pratica o fruto do espírito você está fazendo coisas boas tanto para você como para o próximo e Deus aprova isso vamos para alguns detalhes aqui no versículo 19 ele fala que uma das obras da carne é a imoralidade sexual a Assembleia de Deus e outras igrejas para proteger ou tentar proteger as pessoas de imoralidade sexual começaram a ditar regras de qual roupa elas devem usar e qual elas não devem quando na verdade o que você precisa é de decência bom senso se a roupa que você está usando te induz a imoralidade sexual ou induz o seu próximo a imoralidade sexual obviamente que aquilo é pecado se ela não induz nem a você e nem o próximo e aí você tem ter bom senso então não tem problema usar ok eu vejo que a Assembleia de Deus por exemplo proibiu mulheres da Assembleia de Deus a usarem calça porque segundo eles a calça é algo imoral mas existem muitas saias que também são então obviamente que você não vai ser uma mulher cristã você não vai usar uma calça que é muito coladinha no seu corpo desenhando o seu corpo ali porque pode atiçar maus pensamentos mas também você não vai com uma mini saia já que saia é permitido entendeu então você vai ter que ter bom senso mas vamos lá olha que interessante aqui sobre imoralidade sexual e aqui eu toco até num assunto porque tem muita gente dizendo hoje que Jesus não pregou contra a homossexualidade então Jesus pregou imoralidade sexual inclui qualquer prática sexual não natural vou aqui num dicionário que usa a palavra grega a palavra grega que foi traduzida para imoralidade é uma palavra que se lê assim porneia então acho que você sabe do que eu estou falando então vamos lá tradução do grego porneia um termo usado nas escrituras para se referir a determinadas atividades sexuais proibidas por Deus inclui adultério adultério é pessoa casada que tem relação sexual com uma pessoa que não é o seu marido ou sua esposa isso é adultério prostituição ou seja você vende o seu corpo para sexo para obter dinheiro sexo entre pessoas não casadas isso seria fornicação homossexualismo e bestialidade homossexualidade a gente sabe é sexo com pessoa do mesmo sexo segundo a bíblia isso é pecado imoralidade sexual aqui está se referindo lá no velho testamento também só que isso está no novo então ou seja isso continua sendo errado toda vez que alguém se é pra você não homossexualidade só era pecado no velho testamento não no novo testamento nós também temos homossexualidade como pecado e bestialidade ou como diria o outro zoofilia ou pra deixar mais claro ainda sexo com animais então imoralidade sexual inclui tudo isso também temos conduta insolente nas obras da carne expressão derivada do grego asselgeia que se refere a atos considerados violações graves das leis de Deus e que refletem uma atitude descarada ou atrevida de desrespeito um espírito que revela desconsideração ou desprezo por autoridade leis e normas a expressão não se refere a uma conduta errada de natureza menor ou seja sabe aquela pessoa que é debochada que ela debocha de tudo e de todos inclusive de Deus sabe aqueles vídeos do porta dos fundos que eles fazem piadas com Jesus fazem piadas com Deus é isso sabe aquela galera de esquerda que vive dizendo que Deus é homossexual que Deus é uma mulher que Deus é sempre alguma coisa sabe anormal pois é isso é uma conduta errada isso é pecado temos aqui também idolatria e ocultismo e idolatria não inclui só aquele católico que fica se ajoelhando diante de bonecos de gesso inclui também todas aquelas pessoas que substituem a adoração a Deus a um gosto a um amor por qualquer outra coisa que não seja Deus ou seja ele tem um apego tão grande a algo que ele não vive sem ele atribui a divindade coisas que não são divinas isso é idolatria ocultismo o ocultismo é crença na ação ou influência de poderes sobrenaturais ou ocultos a palavra grega para a prática de ocultismo é farmáquia que significa literalmente drogaria nos tempos antigos drogas eram usadas na invocação do poder de demônios a fim de praticar feitiçaria por isso o termo grego passou a ser relacionado com o ocultismo sabe aqueles rituais em que as pessoas precisam usar algumas coisas inebriantes para elas se sentirem bem relaxadas e elas começam a ter visões e tudo mais isso é ocultismo sabe aquelas pessoas que vão no centro espírita para falar com espíritos que ele acha que é um parente dele que morreu isso é ocultismo toda vez que você atribui uma força sobrenatural a alguma coisa que não é sobrenatural até mesmo horóscopo você aí que fica colocando nas suas redes sociais que você é de tal signo você que fica lendo sobre signo e isso é ocultismo isso é errado olha no versículo 21 o festas descontroladas lembra do carnaval? pois é aquilo é uma festa descontrolada faz sentido um cristão fazer parte daquilo tem alguns até que usam desculpa não vou me divertir pra caramba e na quarta-feira eu passo uma cinza aqui na minha testa e tá tudo bem não, de acordo com a bíblia tá tudo errado não tá certo não é legal não pode é pecado quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus e aí pra finalizar vou repetir aqui o que é que um cristão deve fazer deve praticar que é o amor a alegria a paz a paciência bondade benignidade fé brandura autodomínio quando eu falo de autodomínio eu tô falando daquele equilíbrio que as pessoas às vezes falam bem assim ai Guilherme mas eu não me controlo e aí eu tenho que comer tal coisa eu tenho que fazer tal coisa e tal autodomínio autodomínio é um fruto do espírito isso não é pecado seja controlado e aí não há nada na lei dos homens na lei de Deus que seja contra essas coisas então se você tinha uma dúvida do que que é pecado e do que que não é pecado tá aí esse vídeo serviu pra isso espero que você tenha gostado espero que tenha sido esclarecido pra você espero que a partir do momento que você entendeu essa parte das escrituras você também tome uma decisão na sua vida na sua vida de casado na sua vida de solteiro no seu emprego na sua vida social na sua igreja tome uma atitude na sua vida na sua igreja baseado nessa passagem bíblica espero que você tenha gostado desse vídeo se você não é inscrito inscreva-se deixa aí um gostei deixa um comentário compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo tchau